Boa tarde a todos Bem-vindos ao webinar sobre Deep Learning com o MATLAB Meu nome é Flávio Pou, sou engenheiro de aplicação no OpenCAD E eu ministrarei o webinar de hoje Bom, Deep Learning O que a gente vai ver hoje? O que é Deep Learning? Por que Deep Learning é famoso? O que tornou possível Deep Learning? Algumas aplicações que a gente já utiliza e talvez não saiba Arquitetura do Deep Learning, vamos ver um pouco de redes neurais convolacionais Vamos fazer utilização de uma rede famosa, conhecida como AlexNet E fazer um Transfer Learning Vamos também ver um pouco de Deep Learning com o MATLAB Porque é atrativo utilizar o MATLAB para Deep Learning E vamos ver algumas demos também E no final temos um espaço para perguntas Bom, os slides estão em inglês E a primeira pergunta é o que é Deep Learning? Uma definição simples de Deep Learning É que um tipo de Machine Learning Que aprende O modelo do tipo de Machine Learning O modelo que aprende é classificar Diretamente de imagens, texto e som Por exemplo, ele não precisa de selecionar o tipo de algoritmo que você vai utilizar Ele consegue extrair as próprias features E ele, na verdade, a gente tem Deep Learning apenas com redes neurais Ou seja, é implementado em redes neurais Essa é a arquitetura E o termo Deep, que seria Deep Learning, aprendizagem profunda em português Tem outros tipos de traduções também Se refere ao número de camadas da rede neural Por exemplo, como mostra a figura Aqui tem as entradas do lado direito E temos as saídas Desculpa, as entradas do lado esquerdo As saídas do lado direito E no meio a gente tem alguns neurônios Cada neurônio fala com outro neurônio E dentro tem um pouco aí Uns três pontinhos Que significam As camadas ocultas Uma rede neural normal Por exemplo, tem duas, três camadas De neurônios Com Deep Learning você tem Dezenas de camadas Às vezes centenas de camadas E você tem centenas de milhares de neurônios Muitas vezes Por isso que é a aprendizagem profunda Bom, e por que a gente O que tornou possível o Deep Learning? A gente tem redes e mais competições A partir do ano 2010 Mais ou menos De quem consegue criar uma rede Com melhor acuraça Isso tornou possível, por exemplo O grande número de dados rotulados Temos, por exemplo O dataset Imaginete Que possui um milhão e trezentas mil imagens rotuladas O que quer dizer rotulado? Quer dizer que, por exemplo Uma foto de um carro Uma imagem de um carro Tem um rótulo Alguém nomeou ele de carro Ou o tipo específico do carro Isso é necessário Para a gente treinar redes neurais Convolacionais No caso Comprovisado Supervisionado Bom, a gente tem as imagens No passado também tinha imagens Talvez não eram tantas Mas também tinha Na década de 90 Já tínhamos o dataset MNIST Com 50 mil imagens de números Branco e preto Isso aí De dimensões baixas 28 pixels por 28 pixels Mas o que tornou o Deep Learning Foi possível Foi muito O desempenho computacional E a velocidade Isso cresceu muito Agora a gente tem GPUs Temos cluster de máquinas Processadores Ou a gente pode juntar Tudo isso num só Não sei se vocês já conhecem As GPUs Elas são Muito utilizadas Para operações Matemáticas Aritméticas E isso é o que acontece Quando um neurônio Conversa com o outro Temos a multiplicação de pesos Com baias E assim por diante A parte também Que tornou possível São redes Pre-treinadas Por exemplo A gente Vê uma rede Do início ao fim Aqui Em desenhos Com cada cor Sendo uma camada E você viu Que é meio complexo Uma rede Por exemplo Do AlexNet Ela ficou Uma semana Nos computadores Do Google Para ser treinada Com um milhão de imagens E dentro O objetivo Era reconhecer Mil Classificar mil imagens Entre as imagens Tinha paisagem Tinha objeto Lago Rio A gente vai fazer Um Uma demonstração Com essa Rede AlexNet Dentro do MATLAB Bom Muita gente fala Machine Learning Eu já sei um pouco De Machine Learning O que falta Para eu saber De Deep Learning Se você já conhece Como funciona O Machine Learning Torna fácil Saber o Deep Learning Por exemplo Um processo tradicional Do Machine Learning É você ter os dados Seus dados Podem ser Rotulados Se você vai fazer Dados supervisionados Ou não rotulados Se você vai fazer Clustering No caso aqui De rotulados Você precisa fazer Primeiro Um data mining Uma limpeza Nos seus dados Que você vai utilizar Esse processo De pré-processamento Dos dados Leva mais ou menos 80% do tempo De um De um modelamento Com Machine Learning Por exemplo Se você tem uma imagem Assim Tem um gráfico Nos dados Que tem muito Muitos outliers Valores muito Absurdos Vale a pena fazer Uma interpolação Entre os valores Se você tem dados Faltantes também Você faz uma interpolação Entre eles Para não perder Dado Um outro passo Seria escolher O modelo Assim Você tem algoritmos Árvore de decisão Vizinho mais próximo Support Virtual Machine Seriam Todos esses Análises discriminantes Todos esses modelos Para que serve cada um Você tem que conhecer Um pouco Do que cada modelo faz Como ele representa Algo Num plano E Para escolher Para você utilizar E modelar Uma coisa boa Que temos no MATLAB Que é o Classification Learner Ele apresenta Você pode fazer O treinamento Com vários algoritmos Em um aplicativo só Diretamente No Classification Learner E você vai Gerar código Apenas daquele Que teve melhor acurácia Depois você precisa Fazer um Tune também Nos dados De saída E só assim Você pode integrar E compartilhar E implementar Em algum dispositivo O Deep Learning Já ele Ele tira essa parte De O pré-processamento Do Deep Learning Sim acontece Por exemplo Eu tenho as minhas imagens No formato certo De entrada Mas E Apenas isso Não Você tem que colocar Os dados de entrada Como eles devem ser Uma matriz No caso de rede Como relacionar Uma imagem Mas escolha do modelo E dos Features Que seria A parte de Feature Extraction É automaticamente Feita Aprendida pelo Deep Learning Essa é a tarefa Que ele faz Ou seja Você Treina a rede A rede vai sendo Vai e volta Você tem o Backpropagation E ele Aprende A extrair features Vamos falar um pouco Mais pra frente E o resultado É você já tem Seu modelo E você pode Implementar Isso no No dispositivo Ou algum outro software Eu vou falar um pouco Também do Do MATLAB Que ele Você consegue gerar código C Código Código Cuda Isso é uma novidade No MATLAB E aí você consegue Implementar nos dispositivos Muito mais fácil Algumas aplicações Por exemplo Por exemplo Temos o Um veículo Se aproxima de uma faixa Pedestres Ele precisa detectar Que é pra parar Que é pra diminuir a velocidade Isso já temos nos carros Autônomos Uma Uma ATM Uma máquina de sacar dinheiro Um caixa eletrônico Ela Ela já tem De pleno embutido Pra rejeitar algumas notas Que você Que você coloca Ou Ou retira E uma outra aplicação Que acho que Todo mundo tem no celular Hoje em dia Só um minutinho Bom Todo mundo tem aqui No celular Até o aplicativo Do Google O tradutor Que você pode traduzir Imagens Isso é feito também Com o Machine Learning Com o Deep Learning Tem o processamento Da imagem Tem o reconhecimento Dos caracteres Na imagem E depois passa ainda Por Machine Translation Que pode ser Que é um Um tipo de aprendizado Também de tradução De palavras Bom Então Deep Learning Fica Se encaixa bem Em muitos Em muitas Soluções Para Identificação De Por exemplo De face De facial Reconhecimento facial Tradução de texto Reconhecimento de voz O assistente pessoal Agora que existe No telefone Também funciona Dessa forma E também Você realimenta ele Quando você Você vai falando Isso ajuda muito Reconhecimento De placas De Na estrada Em diferentes Países Isso Para um carro Autônomo É primordial Isso a gente faz Com uma rede neural Com Deep Learning Para Poder implementar No carro Bom Como uma arquitetura De Deep Learning A gente vai falar Um pouco mais Da arquitetura De Rede Rede neural Convolacional Como funciona a rede A rede Você tem a imagem De entrada A gente vê Esse carro Aqui à esquerda Na imagem No slide E tem um E você extrae Uma feature Da imagem Dentro da Convolução Você tem também Um O relur A unidade linear Que retifica A imagem Ou seja O que O que a evolução Faz Primeiro Ela aprende A retirar Features Da imagem Ela meio Que cria Um filtro Que são os pesos Aplica o filtro Que passa Por toda a imagem E você consegue Extrair alguns valores Você extrae Esses valores E você pode Passar em cima De um Uma unidade Retificadora Por exemplo Vou pegar Os valores Vou excluir Os valores Negativos Aí você Zera os valores Negativos E mantém Apenas os positivos É isso que o Relu Faz E também tem A redução Da imagem Que é o Pooling Ou down sampling Também conhecido Ele serve Para diminuir A dimensão Da imagem No caso A cada passo Da rede Por exemplo Tem um carro Uma imagem 227 por 227 Na convolução Uma imagem Viram Dentro de 100 feature maps Viram 100 imagens De feature maps Mas eu preciso Reduzir isso Se eu faço Um sampling De 2 Eu reduzo Para 50 Por 50 A imagem O tamanho Dela E eu vou fazendo Essa redução De dimensão Mas a gente Vê que tem Três dimensões Tem a parte De feature maps Seria uma lâmina Da matriz Temos aqui O objetivo final Essa parte De convolução De um sampling Seria o feature detection Que é a detecção Das features E a parte De classificação Quando Nossa Imagem reduzida Já virou Um vetor Além do vetor A gente já faz Uma rede neural Exatamente Fully connected Que dá Neurônio conectado A uma saída E temos essa saída Na verdade Um neurônio conectado A todas as saídas E essas saídas Depois São Passamos por um Softmax Que é para A gente Colocar Olhar Para aquele maior valor Dentro da feature E ali A gente extrai A classe Do Classe do objeto Ou da imagem Que a gente está Trabalhando Um pouco mais Aqui por exemplo Um pouco da arquitetura Aqui A rede AlexNet Por exemplo A imagem De um pinguim Aqui passa Pela camada Convolucional O pooling E o relu E o fully connected E o fully connected É essa parte Que vocês veem Mais os Os neurônios A parte de Future maps Que você vê Dentro da convolução E no final Você tem o software max Que ele vê Bom Tem a probabilidade De ser um pinguim É maior Do que ser um carro E ser uma árvore Tem a probabilidade Maior de ser um carro Essa forma De Da estrutura Do Machine Learning É Entrada Entrada A extração De features Que se encarrega A convolução O pooling O relu E O Feature classification Que já temos Uma rede neural Fully Totalmente conectada O softmax Quando a gente Trabalha com Transfer learning A gente Utiliza Apenas Já tem uma rede Pre-treinada Para classificar Um tipo de objeto A gente vai utilizar Apenas A última parte O feature classification A gente só vai mexer Nas últimas camadas E Vocês já ouviram Falar de pesos Bom Temos os pesos Da Que estão dentro Do Da convolução Dentro do Fully connected Isso Esses pesos Na verdade A janela Do kernel Que vai passar Em cima da imagem Que vai gerar Um feature map Esses são os pesos Ou seja A rede Aprende esses valores Como ela Vai e volta A cada iteração Quer dizer que ela Chegou no fim Eu coloquei isso De entrada É isso que eu consegui Na saída Não Então retorna E vai alterando Os pesos Até que A curácia Da imagem De entrada Na saída Seja alta Bom Um pouco de Vou mostrar uma demonstração Também Da rede AlexNet Vou mostrar também Um pouco de Transfer Learning Com AlexNet A gente vai O AlexNet Ele classifica Mil imagens Mil imagens E A gente vai Reduzir Para aprender 12 Específicas Que não existem No AlexNet Bom Uma rede Você treina Uma rede neural Você tem o treinamento Você aprende os features Você pronto Detecta um carro Um caminhão Uma bicicleta Uma curaça De Ou seja Temos 95% De Isso antes De ser um carro Ótimo Uma parte De Utilizando uma rede Pré-treinada Mantém A parte treinada Da extração de features Só mantém essa parte E apenas trabalha Com o New Task O New Task Seria a classificação Um ajuste fino Na camada De Fully Totalmente conectada Que é Fully connected Assim a gente pode Colocar um novo Uma nova imagem Para passar pela rede E apenas mudar Aqueles valores Na verdade Ele também Muda os pesos Aqui da camada Convolucional Mas como Os pesos já estão Próximos De extrair features Por exemplo O que seria Extrair uma feature Tem uma Um feature map Específico Que detecta A orelha do bicho Outro que detecta O focinho Que detecta A sombra Que essa imagem faz Detecta Um nível De cor da imagem Porque a gente tem Uma imagem Tridimensional Colorida Ou De apenas uma dimensão Se foi Em escala de cinza O objetivo É detectar Pequenas curvas E isso já Quando você já Pré-treina Precisa de um ajuste Muito fino Mas ele chega A mudar também Os pesos E a gente muda O número de saídas Vamos fazer isso também Algo que A gente vai utilizar No MATLAB Que é muito Utilizado Para Deep Learning E tem Tem que ser Utilizado Porque A única forma De você fazer Deep Learning Na verdade É você Falar O MATLAB Não suporta Muitas imagens Na minha memória Porque eu não tenho Muita memória Correto A gente A método Sabe disso E desenvolveu A variável DataStore A DataStore Ele faz o seguinte Ele traz A imagem O método tradicional Primeiro É você ler a imagem Classificar em cima Da imagem Que está no seu DataSet Já o DataStore Ele vai ler Suas imagens Ou seja Ele lê a pasta Onde está a sua imagem Que tipo de imagem é E ela já lê o label Ou seja A pasta onde ela se encontra E você Já tem esses endereços Das suas imagens No Workspace Você não carregou Na memória as imagens Você apenas carregou O endereço delas E você pode fazer o seguinte Classificar as imagens Utilizando aquela variável Para chamar as imagens Que você vai utilizar A cada Iteração Por exemplo Eu estou falando Uma época Que uma época Seria quando eu passo Todas as imagens Dentro de um Dentro da rede Mas dentro da imagem Eu tenho a opção De minibet Que eu passo apenas O número certo De imagens Eu tenho 10 mil imagens Mas eu quero passar De 100 em 100 Aí você só trai Você pega O DataStore Faz o seguinte Retira 100 imagens Do Do MATLAB Chama Pelo endereço Apenas 10 imagens Treina E devolve Aquelas E aquelas imagens São retiradas Depois Para a nova Iteração Chama novas imagens Aí no final Você não vai carregar Em nenhum momento Todas as imagens Na rede Esse é o objetivo Do DataStore E aqui por exemplo O demo De Transfer Que a gente vai fazer É o AlexNet Que detecta aviões Árvores Camelos Flores Mas detecta flor Detecta o tipo de flor Detecta Dois Três tipos A gente vai fazer Com que ele detecte Muito mais tipos E vamos ver A curácia dessa rede Para novos tipos De flores Ou seja A gente vai Desculpa Só um minutinho Bom Aqui a gente vai Mexer na última camada A totalmente conectar Nessa parte Que tem os neurônios Aqui Isso aí Ele detectava Pinguim Carro Agora a gente vai Fazer ela funcionar Apenas para Tipos de flores A gente não vai Mexer Nas outras camadas Convolacionais Também vamos fazer Um exercício Com o AlexNet Assim Deep Learning Com 11 linhas De código Já viram falar Parece simples É simples Temos um código Aqui Um vídeo Até que mostra isso Deep Learning Eleven lines Of MATLAB code São essas linhas De código Onde você Chama a sua Câmera Você tem que baixar A rede AlexNet Tem um link Para você baixar A rede AlexNet E um link Para você baixar A toolbox De instalação Da câmera Câmera integrada Você precisa baixar Esses dois pacotes É totalmente gratuito E você faz isso Dentro do MATLAB Você pega Um frame Da câmera Você 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 faz O tamanho Da imagem Ser o mesmo Da entrada Da rede Por exemplo Aqui Vai ser uma Uma imagem De 680 680 Por 480 Algo assim E Você precisa fazer Com que ela seja 227 Por 227 Bom Tem um O M Resize Que vai fazer isso E no final Ele vai passar Para o classificador A rede Temos a Imagem Vai mostrar a imagem E vai mostrar O label da imagem Ou seja O rótulo Que essa imagem Foi Foi feita Vamos lá Se eu clicar aqui Vocês verem Onde Onde fica Essa página Aqui Tem um vídeo Que explica E aproveitando Que estou aqui Nessa página Temos aqui O link Para Para baixar O código Temos o link Para baixar O AlexNet E também Temos Algo Muito bom Que é o Deep Learning With MATLAB Um ebook Do MATLAB Que é Que com passo a passo Explicando teoricamente O que é Deep Learning Tem suas referências lá E exemplos Para vocês utilizarem Também temos O Machine Learning E alguns vídeos De Demonstrações Bom Vamos lá Para o MATLAB Bom Vamos fazer Primeiro O AlexNet Para reconhecimento De objetos Por imagem Baixei aquele código MATLAB 2016 Primeiro tem uma linha Para limpar o código Você chama a câmera Aqui ele vai vir Como webcam O que você tem que fazer Por exemplo Eu tenho uma câmera Integrada No computador Mas eu coloquei Isso numa câmera Por fio Nesse por cabo Ele me dá duas opções Câmera integrada E câmera USB Eu coloquei a câmera USB Essa é a única modificação Que eu fiz Ele vai chamar a câmera Ele vai chamar Minha rede AlexNet Chamar de NNT Vamos mostrar um pouco Da rede AlexNet É importante Para vocês verem Os pesos As camadas Tudo mais Aqui temos 25 camadas Dessa rede Temos o nome De cada camada O MATLAB Tem um tipo De variável Para cada camada Tem uma com a Convolução Relu Normalization Max pooling Outra de Convolução Convolução Tem várias Convoluções No final Temos a A full connect Duas de full connect Três full connect O que tem dentro A camada Convolução Tem vários Outros parâmetros Por exemplo O tamanho do filtro Do kernel No caso Vai ser 11 por 11 Vai ser uma matriz 11 por 11 Que vai passar Por toda a imagem Aqui temos Os pesos Porque isso é importantíssimo Para a nossa rede A gente precisa ter Acesso aos pesos Então aqui os pesos A gente tem uma Matriz de 4 dimensões Onde a gente tem Os pesos Tá Isso Você consegue visualizar Facilmente no MATLAB O bias também Tá aqui Ou seja No final de cada De cada kernel Você tem um bias Um valor que corrige E temos também Outros parâmetros Como stride Esses valores Você encontra Quando você aprende Um pouco De deep learning Teoricamente Redes neurais Você tem esses valores Você coloca na equação E vê o resultado Bom Essa rede neural Com as suas camadas Vamos lá Diretamente A câmera Se eu der um Run O que ele vai fazer Ele vai abrir Minha câmera E por exemplo Aqui eu tenho Um controle remoto Vamos ver Eu preciso colocar Mais longe Remote control Aí Não sei como Não tá parado Eu preciso parar Isso aqui Tem mil classes Nessa rede Remote control Ele detectou Que é o controle remoto E aí Aqui por exemplo Temos um Iphone Mas ele foi treinado Com um iPod Então reconhece Que é um iPod Você já pode utilizar Isso no Matlab Sunglasses Pronto Detecta aqui Imagem Com sunglasses Eu que varia um pouco Porque eu tô tremendo Também E o que ele tá fazendo Toda imagem Pixel a pixel Está passando Por toda a rede É isso que Que tá acontecendo Uma velocidade Muito rápida Mas a gente vê Na Picture Aqui tem A imagem A imagem Que foi entrada Ou seja Pixel a pixel Eu tenho Como tenho Três camadas 227 por 3 Que é RGB Forma uma imagem Colorida E isso alimenta A A rede É Aqui Picture Aqui E aí Entra a rede E faz A detecção Esse é um dos exemplos Agora vamos Para Um outro exemplo Vamos Vamos por exemplo Do Eu vou mostrar Esse exemplo Aqui Diretamente Aqui Diretamente Aqui no No Matlab Onde fica Esse exemplo Se a gente for No Help Do Matlab Bom Eu quero aprender Algo de Deep Learning Onde Encontro O material De Deep Learning Exemplo Dentro de Neuro Network Toolbox Se a gente Clica lá Olha só Quanta Informação Para a gente Começar Ele até Uma Explica Temos Convinets Exemplos CNNs Com Redes Combulacionais Temos O DAG Temos Um Tipo De Temos A nova Rede Que é LSTM Com Long Short Term Memory Que é Para dados De De Seres temporais Temos Várias Outras Redes Treinadas Aqui Incluindo O AlexNet Temos VG16 VG19 Você consegue Importar Tudo isso No Matlab E Bom O que o Matlab Me oferece Aqui Temos Deep Learning Basics Começado Básico Deep Learning Calificação De imagens Treinamento De Deep Learning A partir Para aprender Seres Como DAG LSTM E importar Do café O café Possui É um programa Em C C++ Possui Todas as Camadas Onde você Consegue Criar sua Rede E você Já tem Isso No café Tem uma Função Que importa Diretamente Para o Matlab Todas as Redes E seus Pesos Dessa Maneira Vale a pena Para você Economizar Tempo Visualização Usar Deep Learning Paralelo Na nuvem Sim Se você tem GPUs Locais Ou você Se conecta Na GPU Da Nuvem Algum Processamento De cluster Aplicações Geração De código Para GPU Ou seja Código CUDA Que vai rodar Na placa NVIDIA GPU NVIDIA Muito importante Isso aqui Vamos em A Basics A Basics Aqui a gente Tem uma rede Como funciona Imagem de entrada E tem a saída Bom Vamos pegar Esse exemplo Aqui Tem vários Vídeos Esse exemplo Aqui De Create a Simple Deep Learning Network Classification Se você Clica aqui Open Live Script Ele já Vai abrir Esse código Esse código Escrito Na forma De Live No Live Edge Live Script Que você tem Título Você tem O texto É muito bem Muito fácil De visualizar Semana que vem Vai ter um Webinar Que vamos apresentar Esses detalhes Do Do Live Do Live Script Que até você pode Debugar por aqui Esses botões Que aparecem Do nada Aqui É uma novidade Você pode Debugar Dentro dele Bom O que a gente vai fazer Essas imagens Estão Dentro Vamos usar O Image Data Store Vamos trazer O endereço Desses Desses Só um minuto Aqui Desses As imagens Bom O que que A gente tem Aqui É Eu pedi Eu pedi Para chamar As As imagens Ou seja O endereço Ele me fez O I M DS Que seria Imagem Data Store Se a gente Entrar nele Ele veio Que chamaram Mil imagens Mil arquivos Onde estão Esses arquivos Dentro de um Endereço Então a gente Tem o endereço Das imagens E Dentro do endereço Eu pedi Randomicamente Seleciona 20 das 10 mil Imagens E mostra Para mim Ele mostrou Os números Esses são os tipos De imagem De imagem Ou seja O objetivo É reconhecer Algarismos Vocês viram Que eles estão Distorcidos Rotacionados Esse é um trabalho Feito em 2000 Desculpa Em 1998 Que foi Mais utilizado Para reconhecimento De valores Em cheque Se a própria Máquina do banco A Máquina do banco O caixa eletrônica Reconhecia o valor Do cheque Porque reconhecia Os números E também foi Utilizado Pelos Correios Para reconhecer O CEP Automaticamente Bom Dentro do Me mostra Quantas imagens Tem de cada classe Cada classe Seria um número Número 0 Tem 1.000 imagens Do 1 1.000 imagens 1.000 imagens Para cada classe E mostra O O O O treinamento Bom Eu vou treinar Com 750 Arquivos E vou fazer Randomicamente A parte de Validação E teste E vou segurar 250 Para fazer A Desculpa Validação E treinamento O teste Serão com Outras Com outra camada Bom A rede Bom É hora de montar a rede Você sabe que você tem Uma variável De input layer Que é onde você coloca 28 por 28 por 1 Ou seja Essa é minha Matriz de entrada Que é a imagem A segunda camada Vai ser uma Convolução Depois uma Normalização E uma Relu Depois outra Maximização Você consegue já ver Esses Layers Dentro da rede Que a gente chamou A rede de Não Está como layers Vamos lá Vamos dar o play aqui Layers É aquilo que eu mostrei Antes Temos as camadas Tem as opções De treinamento Por exemplo Aqui ele explica Até cada layer Opções de treinamento Muito importante Quando você vai fazer Essas opções Você precisa saber Bom Vou usar o Sigmoid Descendente Momentum Não momentum Tem várias Ativações Que você consegue Utilizar Quantas épocas Quantas vezes Todo meu dataset Vai passar pela rede Número máximo Quatro aqui no caso Se vai ter validação Ou não Como vai ser A validação E aqui por exemplo O batch Minibatch size Se você vai fazer Na sua máquina Por exemplo Coloca um minibatch básico De baixo De 10 Aqui no caso O normal É 128 São quantas imagens Vão e voltam Dentro da rede Para fazer o Backpropagation Isso Aí vai ser De 10 em 10 Essas opções Você também carrega E por que Eu tenho opções Porque na parte De treinamento Aqui eu tenho A Tenho o net Que seria a rede Que vai treinar Esses algarismos Como eu já Fiz o treinamento Eu vou mostrar Se você clicar Em treinamento Aqui Nesse exemplo Vai aparecer Um gráfico assim Só um minutinho Que está carregando Não abri Mas eu salvei ela aqui Não abri Fora do MATLAB Aqui Eu acho que Vocês já conseguem ver Confirmado O que esse gráfico faz Assim que você Começa o treinamento Ele vai te mostrar Como está acontecendo O treinamento Em que interação Você está Eu fiz esse treinamento Hoje Pouco antes do webinar Às 13 e 10 Demorou 4 minutos Que eu não vou fazer Na máquina agora Senão ela Consome bastante memória E a GPU Utiliza a GPU No caso E para não correr riscos Eu já deixei Tudo treinado Foram feitas 1.440 iterações Sendo que Eu propus 4 épocas Em duas Terminou A gente tem Uma época em branco Aqui E outra época em cinza E a gente vê o que A acurácia Começou em 10% E ele foi rapidamente Para os próximos De 95% Quando já estava Mais de 600 iterações E no final A gente já teve Uma estabilidade Da acurácia E também A gente tem que olhar Para o erro Bom, o erro É muito importante Porque você tem que olhar Para ele E para a acurácia Essa é a imagem Aí tem a acurácia Da validação Que foi 97,88 E do treinamento Foi um pouquinho mais Bom Eu já salvei Essa Essa rede Aqui no MATLAB Temos o Net Se eu posso carregar Essa Net aqui Carreguei E então Vamos fazer o teste Classificar Estou fazendo a predição O que a predição fez? Ele separou Dados De De validação Lembro aqui Algumas imagens E vamos ver Quanto que deu Essas imagens de validação São aquelas 250 De mil De cada classe A gente ficou Tinha 10 mil imagens 7500 Para treinamento E 250 E 2500 Para validação Ele passou Essas 2500 Imagens Aqui por exemplo A gente passa o mouse Isso é muito bom No MATLAB Vamos lá É aqui que eu estava Isso A gente vê aqui 000 Mais 2497 Ele deu uma curaça De 99,24 Ou seja Quase 100% Para esse Exemplo O último A gente aqui Não utilizou AlexNet A gente Fez Montou uma rede E Fez Essa Esse treinamento Ou seja Se você fizer na sua casa Se a sua máquina Ativar uma placa NVIDIA Se é necessário Ter Você consegue Fazer esse teste E consegue fazer Mudanças Nos layers Ou Quero tirar Uma camada De acumulacional Como fica Quero colocar Mais uma camada De fully connected Bom para você Fazer seus experimentos E a parte boa Que você tem Essa documentação Por exemplo Você quer apresentar Para alguém Você exporta Como PDF E ele cria um PDF Com tudo o que você fez Com o texto E os resultados Vamos montar Para o último Exemplo Print flowers Bom, aqui é a mesma coisa Do Image Data Store Só um minutinho Bom, aqui a gente tem A gente vai fazer o seguinte Vai modificar o AlexNet Para reconhecer Tipos de flores Por exemplo Aqui tem Tipos de flores Tenho 15 tipos 2, 4, 6, 8 12, desculpa 12 E dentro Cada tipo de flor Uma imagem Aqui por exemplo Temos a Bluebell Temos Snowdrop E já estão no 227 Que é o tamanho Girassol Bom, aqui temos uma Função Em Image Data Store Que a gente vai ler A pasta Mostra a pasta Incluir as subpastas A gente vai ver que Dentro dela tem subpastas E usar o label De cada subpasta Call their name Até ele te ajuda Aqui o Live script Script Com opções Executando isso A gente tem As imagens O endereço delas Vamos fazer mais Isso aqui Para falar A gente quer Que o treinamento Tenha 60% das imagens E o teste Tenha 40% 0,6 Corresponde Ao treinamento Esse avanço Split A divisão Das nossas Imagens Tá E essa imagem Como será dividida Bom Isso vai ser dividido Por categoria Ele vai saber Que cada pasta Tem tantas imagens E ele vai pegar 60% De cada Classe E deixar os outros 4% da outra classe Para a próxima etapa O O label Vamos contar Quantas Vamos categorizar Quanto O número de classes Por quê? Porque a gente vai modificar O efeito Translary Learning A gente precisa mudar A última camada Precisamos saber Quantas classes tem 12 classes Ou seja 12 flores Carregamos AlexNet Vamos chamar de Net Bom AlexNet A gente tem aqui A rede 25 camadas Se a gente vê lá 25 camadas Aqui A gente consegue visualizar Aqui diretamente No No LiveScript Bom O que a gente vai fazer Vai mudar A última camada De full Totalmente conectada E a penúltima A penúltima Desculpa 23 A FC8 A folia conecta Que está com Mil classes Mas a gente tem Agora 12 classes Vamos colocar 12 classes E a saída Também Não vai mostrar 99 possibilidades Vai mostrar Apenas 12 Aí Eu treino A folia conectada Coloco o número De classes Que são 12 Aí ele muda Agora tendo Totalmente conectada 12 classes Na camada Mantenho O mesmo Da AlexNet Anterior E a A última camada Que é a saída Classification Learner Ele já Coloca o cross entropy Que é o que ele vai utilizar Para visualizar a saída E Não sempre Você vai falar Quantas Saídas tem O folio conectado 12 Já vai mostrar Que Que a gente Na verdade Tem uma De 12 Que estão certas Bom As opções Mudei minha Camada Vamos lá mudar Mudar isso aqui Executar Também Essa linha Aqui As opções Agora As opções Também Você pode fazer Um minibat Do seu tamanho Eu treinei Essa rede E demorou Porque aqui Eu fiz Um minibat Muito Fraco E a placa De vídeo Não é Daquelas Das melhores Mais rápidas Mas eu tenho aqui O resultado Do treinamento Incrívelmente Agora Não consigo visualizar Vamos ver Se está Na outra Pasta Isso Aqui Por exemplo Aqui eu fiz Quantas épocas Quantas vezes Todas as imagens Passaram pela rede A iterações O tempo E a curácia E o erro A gente precisa Olhar para Essas duas colunas E o Base Lennon Rate É 0.01 Você pode Diminuir E aumentar Isso aqui Durante O processo Aí a gente Vê que chegou A 100% Chegou 80% Voltou A 90% Mas o importante É olhar que o erro Está sendo reduzido Chegou uma hora Que aumentou E voltou A diminuir No final ficou 0.7 5 elevado a 0.7 Desculpa Elevado a 7 Negativo 30 Número máximo De épocas 30 1710 Eles tem Essa rede Montada Esse foi o treinamento Eu passo Novamente A minha rede FlowerNet Que vai aparecer aqui FlowerNet Eu trouxe Trouxe ela Para Na verdade Eu usei ela Para ter esse resultado E ele classificou Algumas flores Você viu que Tulipa E Iris Data 7 Também Que tem Tem umas imagens Ele foi classificando Algumas Imagens Erradas Dentro de outras Por isso Eu queria visualizar Essa saída Dentro do próprio Só que temos Muitas imagens Bom Vamos terminar aqui O último exemplo Temos a Acurácia A gente pode medir Quantos Quantos rótulos São iguais Aos rótulos Da saída Que a gente já tem Isso deu um número De 87% De 87,76% De acurácia Ou seja E aqui temos Uma matriz De confusão Dessa acurácia A gente pode ver Que Muitas Sanflor girassol Foi considerado Que era Da de leão Aqui Outro tipo de flor Aqui temos Bastante erro Bem grotesco Da fudil Um tipo de flor Em inglês Junto com tulipa A gente tem esse erro A gente pode visualizar isso A gente pode Entrar dentro da imagem E ver Será que São parecidas mesmo A rede entendeu isso Muitas vezes A gente pode Usar isso Tem melhor Uma acurácia Melhor que o ser humano Para identificar Um tipo de flor Bom Esse é o exemplo Ele também pode Ser encontrado Dentro do Do help E se você Fizer o curso Deep Learning Tem um curso On-Ramp Deep Learning É gratuito E você faz Pela Mathworks Vamos lá Bom E por que Usar o Deep Learning Para Com o Matlab Vocês já viram que Acessar os dados É fácil Você pode usar DataStore Temos o aprendizado O treinamento Temos a GPU Que é Utilizada Para o treinamento É importantíssimo Porque é um Preciso profundo Demora bastante E se você tiver Um cluster de GPU Um servidor Com vários GPUs Ou com até O próprio CPU Com o processador Você pode utilizar O cluster também E você pode Integrar Esse Esse trabalho Você pode criar Código C E embarcar Em algum dispositivo Por exemplo Aqui Temos Um código Machine Learning Você tira Matlab Coder E ele faz Um código C Exatamente do que Você fez Ele deixa Um código Bem robusto E você modelou Fez um código E você já implementa É dessa forma Que Que você coloca Num sensor Para detectar Algum comportamento Dentro dos dispositivos E Temos Temos por exemplo O GPU Coder Que é recente No MATLAB A gente tem desde a versão 2017 A Onde você Consegue Gerar código CUDA Que é um código Muito mais rápido Que o Que o C Diretamente No Na GPU E ele é sete vezes Mais rápido Que o TensorFlow Cinco vezes Mais rápido Que o Café É Assim Na placa Titan Na placa Jetson Estava pareado Com o TensorRT E duas vezes Mais rápido Que o C Mais café Jetson Tipo de placa Que você utilizou Ou seja Vale a pena Girar código Que Código De GPU Que Acelera muito Mais A detecção Que Um carro Autônomo Precisa detectar Algum movimento Em milésimos De segundos E tem que tomar Decisão A tomar Decisão Vai ser Em cima Do Que tiver Bom Temos agora Um tempo Para perguntas Vamos Visualizar As perguntas Dentro Do Questions Temos aqui Uma pergunta Do N Bom Ele perguntou Se pode Disponibilizar O vídeo Do webinar E Para futuras Visualizações Sim O Vídeo Do webinar Será editado E Até Provavelmente Amanhã A gente já terá Esse vídeo No Canal do Youtube Mas Você vai receber Uma gravação Desse vídeo No seu e-mail Dentro de alguns instantes Assim que terminar O O vídeo Temos o Você responde O questionário Sim Eu gostaria Muito Que Que vocês Respondessem O questionário Se vocês Gostaram O webinar Se vocês Querem mais Sobre o assunto Tem uma opção De observações Onde vocês Podem escrever Novos assuntos Isso Para a gente Aqui no OpenCard É fundamental Ouvir sua opinião E E Também Planejar Nos futuros Webinars Bom Todo O vídeo Estará disponível E o material Que eu utilizei Que também Perguntaram Foi tudo Dentro da Da Mathworks Ou seja Se você Tem um Matilav instalado Dentro do Matilav Você tem um Neural Network Você tem acesso A essas informações Você instalou o Matilav E está lá Numa pasta Esse material Somente o AlexNet Que você precisa baixar Mas é gratuito Tem o link E E tem também Os dados MNIST por exemplo Já está Dentro do seu Matilav O O da Soundflowers também Você pode Fazer o curso De on-ramp Deep Learning Com Matilav Gratuito E E lá você vai ter Acesso Aos dados Bom É Temos Alguém que perguntou Sobre GPU Na rede local Bom Se você Tem opções Por exemplo Tem um produto Que chama Matilav Distributor Computer Server Que é MDCS Conhecido Você tem a opção De computação Paralela No seu processador De sua máquina local E tem o cluster De máquinas Você tem um laboratório Onde você Tem várias máquinas Cada máquina Tem uma GPU E tem processadores Você tem que ter Esse produto MDCS Para Programar Um scheduler Um agendador De tarefas Que enxergue Todas as GPUs E esses E esses Processadores E você consegue Programar No Matilav Para ele Processar Em cima Da GPU De todas as máquinas Isso é possível Chame cluster De GPUs Com o Matilav Você pode fazer isso Temos outra dúvida Aqui Sobre programação Em Python Nos próximos vídeos Bom A gente é o Pencad Somos Distribuidores Exclusivos Dos produtos Da Mathworks No Brasil O produto da Mathworks É o Matilav Então a gente Vai fazer vídeos Em cima Do Matilav Infelizmente Não fazemos nada Sobre Softures Open Source Sim Sobre cursos Presidencial Online Sim Temos os cursos Presidenciais Se você O Célio Perguntou Você pode Contratar Diretamente Um de nossos Representantes Executivos De contas E eles Eu vou pedir Para um deles Se contatar E assim Ele entra em contato Como fica um curso Presidencial A gente vai fazer No local Pode fazer Por WebEx Sim Temos essa opção De cursos O curso Online Temos o curso Da Mathworks Mas você vai ver Um curso Exclusivo De alguma rede Se você quer saber Tudo sobre redes Neurais Estatística Machine Learning Temos cursos Presidenciais Diz Fico no aguardo De mais perguntas Bom Célio Vamos entrar em contato Não temos mais perguntas Agradeço mais uma vez A presença de todos Aqui no webinar Vamos Por todos os assuntos Não sei se foi muito rápido Foi muito jogar Por favor Coloquem seus comentários Na pesquisa de avaliação Assim que vocês fecharem O arquivo Ele vai abrir a pesquisa Aquilo é muito importante Para avaliar Como foi o webinar Se vocês desejam Que tenha outros assuntos Basta escrever Dentro das observações Muito obrigado a todos E aqui tem o meu contato Se alguém quiser conversar comigo Obrigado E aí Obrigado.